oi 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 os e aí oi 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 braquece Obrigado, casal da peça esportiva, coroa. Sempre não é, negão, não faia. Não faia. Obrigado, meus amigos. É feche bom, galera, é fecheo vivo, viu? Vou pro meio do Rio, então bora. Vamos pro melhor dentro de tudo, né? Arrasta pra Riba, que hoje teve Piraíba. Obrigado, lindona. Já te acompanha aqui, vai dar mais alegria pra turma. Ah, foi lindo!